Botou a cara na rua, sentiu o vento, cheirou no ar Os pés descalços na chuva, movimentos de quem parece dançar Ela dança pra placar sua raiva, pé na taba e ultrapassar bem na curva Ela pensa se vive mesmo ou só vê a vida passar Lá no fundo da banheira vazia, ela só pensa em respirar Nem sempre é fácil respirar, nem sempre é Botou a cara na rua, sentiu o vento, cheirou no ar Os pés descalços na chuva, movimentos de quem parece dançar Ela dança pra placar sua raiva, pé na taba e ultrapassar bem na curva Ela pensa se vive mesmo ou só vê a vida passar Nem sempre é fácil respirar, nem sempre é Aumenta o fone pra subir o muro teu, no coletivo a caminho do colégio Viver na rua para não morrer de tédio, nem só te fica sempre embaixo do seu prédio Ela queria um pouco mais do seu trabalho, seu horário, seu namorado Ela queria um pouco mais de tempo hábil Uma passagem, somente uma limite Lá no fundo da banheira vazia, ela só pensa em respirar Lá no fundo da banheira vazia, ela só pensa em respirar Nem sempre é fácil respirar, nem sempre é Respirar, respirar, nem sempre é Nem sempre é fácil respirar, nem sempre é Lá no fundo da banheira vazia, ela só pensa em respirar Não vai mais esperar por um convite que nunca chega E não vai mais circular a porta de uma festa que nunca começa Por tanto tempo ela se perguntando se seria com ela Mas com a certeza que o problema era ela estar sendo ela mesma Sempre a mesma Sem ligar é a mesma Sempre a mesma Ela já não espera mais por um príncipe piegas Mas um cavalo branco seria legal pra poder viajar Ela já quis ver o mar, pensava em se encontrar Ela já quis ter um mundo hoje, cansou de sonhar E se contentar com aquilo que possa conquistar Sendo ela mesma Sempre a mesma Sempre a mesma Sem mudar é a mesma Sempre a mesma Flutuar 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah